Xuxa, Xuxa, olha pra mim meu amor, tenta levantar um pouquinho, tenta, tenta Xuxa Então eu encontrei a Xuxa aqui na frente da minha casa, muito debilitada Ela vinha sempre comer aqui, aí ela sumiu e quando retornou ela chegou nesse estado aqui Levei no médico os primeiros socorros, que constatou que ela está com a doença do carrapato e muito anêmica Ela mal está conseguindo parar em pé, por conta disso eu estou recorrendo a ajuda de vocês todos Xuxa, levanta meu amor, ela não consegue levantar, fica muito tempo em pé Por conta da fraqueza, ela está há três dias não querendo comer nada Então nós precisamos de muita ajuda pra Xuxa Xuxa, Xuxa, levanta um pouquinho meu amor, levanta, levanta o rostinho, levanta Xuxa, levanta o rostinho, levanta o rostinho, só um pouquinho, vai todo mundo ver a sua carinha Levanta Levanta Levanta